Havana, a capital de Cuba, foi a cidade que acolheu a cerimónia de assinatura do acordo entre o governo de Bogotá e as forças revolucionárias da Colômbia, as FARC. Líderes e instituições de todo o mundo celebraram o momento histórico após meio século de conflito que provocou milhares de mortos. Foi precisamente em Havana que as negociações com os líderes da guerrilha começaram em finais de 2012. Da América à Europa, presidentes, ministros dos negócios estrangeiros, organismos de integração, entre outros, expressaram satisfação com este passo que coloca o país no caminho da paz. Cabe agora à ONU observar o difícil esquema de desarmamento dos guerrilheiros. Obrigado.